A técnica é antiga, na verdade é milenar. A porcelana é um material que surgiu há mais de 5 mil anos na China e desde então foi reinventada por culturas e conquistou gerações ao longo dos séculos pela beleza e delicadeza de cada peça. É a pintura que torna cada uma delas única. Essa decoração, quando feita artesanalmente, exige tempo, dedicação e muita criatividade. Técnicas que a jovem artista Heloísa Tolomeotti domina muito bem. A profissão de tecnóloga e manutenção industrial foi deixada de lado e agora é a vez da artista. Há uns 3 anos, a Heloísa tem se dedicado exclusivamente à pintura das porcelanas. A paixão pelas artes começou na infância e ao longo dos anos percorreu pelos desenhos, bordado, até chegar à porcelana. Foi com a chegada da maternidade que ela decidiu se dedicar aos trabalhos manuais de uma vez por todas e montou o seu ateliê em casa. Conforme eu fui trabalhando em algum tipo de arte, eu vi que tinha uma demanda maior na porcelana. Então foi automático, assim, eu fazer essa transição e trabalhar só com esse tipo de coisa. E quem olha as peças assim, prontinhas, nem imagina todo o processo de desenvolvimento. Ela desenha cada arte, transfere na peça, pinta, faz a queima da porcelana para então dar os retoques finais. Eu pego a porcelana branca e daí eu faço a arte, eu crio a arte em cima, então não é só a pintura, tem todo o trabalho de fazer o desenho. E em cima desse desenho eu faço a pintura e depois eu faço a queima. Porque a queima serve para fixar a tinta, se não tiver a queima, a tinta não para no porcelana. E em meio a tantas possibilidades, Iluísa percebeu que retratar o amor pela família e pelos animais conquistou os clientes. Chega todo tipo de pedido, mas o que eu tenho a maior quantidade de pedido são os pratos de família, né? E os pratos com pet. São acho que as duas coisas que eu mais vendo no caso. E é muito minucioso, porque você faz um retrato, né? Isso. Então, assim, eu tento sempre colocar as características das pessoas, né? Aquilo que sempre se destaca na pessoa. Até às vezes eu peço para colocar uma roupa determinada ou um tipo de cabelo, como ele fica, para sempre lembrar a pessoa. O trabalho da Heloísa pode ser conferido pelas redes sociais. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto